Colors and clothes Se está apertado, se está largo Como fazer compras e etc Então é uma lição muito importante na parte de compras E você saber utilizar também as cores Tamanho de roupa, essas coisas todas aí Colors Blue Dark blue Light blue Red Yellow Green Orange Purple Black Negro White Gray Gray Pink Brown Golden Nas músicas você vai ver demais essas cores aí De várias formas diferentes Geralmente a pessoa relaciona muita coisa legal De beleza com cores Então é importantíssimo saber bem Saber utilizar Não só ficar naquela traduçãozinha simples E saber pronunciar corretamente também Seguindo What color is It is green Rainbow Bright Paint Painting Try On Aí por exemplo a palavra algo no meio você vai colocar a coisa no meio Try shoes on Experimentar sapatos Por exemplo Try a shirt on Experimentar uma camisa e etc Wear Verbo wear é usar qualquer coisa no corpo Não é só roupa Pode ser um sapato Pode ser um colar Piercing Brinco Qualquer coisa no cabelo Então qualquer tipo de acessório Então geralmente Tipo de roupa você vai ver lá Social wear Surf wear Sports wear Alguma coisa relacionada sempre com roupas e acessórios Coat Suit Stockings Pantyhose Isso aí Fala pantyhose nos Estados Unidos e stockings na Inglaterra High heeled shoes Aí por exemplo também High heeled shoes é sapato do salto alto do calcanhar A palavra heel é calcanhar Então às vezes se fala só usar heels Ele elimina toda a outra parte Clothes What are you wearing? I'm wearing Shirt T-shirt T Isso T-shirt é como se fosse a camisa no formato de T Ou somente o T É porque o molde principal da camiseta é um T Por isso Importantíssimo Tie A gravata tie Também a palavra tie é o verbo amarrar Se você falar que está amarrado por exemplo Você vai colocar tight Pants Trousers Isso Pants Calça nos Estados Unidos Trousers na Inglaterra Dress Skirt Aquela sainha do escocês é kilt É o nome dela mesmo Shorts Outro macete falou Sempre que tiver duas pernas, dois pés no plural Shorts Se você falar sem o S Short é o adjetivo Curto, pequeno, baixo Blouse Panties Isso Panties A calcinha Pants Calças, calça comprida Então é parecido Cuidado aí Underwear Socks Bra Brasier 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 Raramente você vê a palavra brasier Mais usada na Inglaterra mesmo Shoes Slippers Brasier Jacket Small Medium Large Extra large Necklace Earrings Tight Loose Pocket Sleeves A manga por exemplo Você fala long sleeves Short sleeves Manga longa, manga curta Música recomendada aí What a Wonderful World Do Lou Armstrong Todo mundo conhece essa música I see trees of green E Yellow Submarine dos Beatles Que também usa bastante as coisas E vamos ver algumas roupas aí Na figura e algumas dicas legais Shirt T-shirt Tie Pants Dress Skirt Shorts Blouse Panties Underwear Socks Bra Shoes Slippers Sandals Belt Isso Agora Don't forget Não se esqueça Guarda Vem as dicas legais Para você usar as cores bem Cores são adjetivos Vem sempre antes do substantivo Então exemplos aí Blue shirt Red tie Yellow submarine Brown eyes Pink dress Você não pode pôr a cor depois Senão está errado O verbo mais usado Se tratando de roupas É o verbo wear Que é usar alguma coisa no corpo Ou vestir Quando quisermos dizer Que alguém está vestindo alguma coisa Você fala que a pessoa está wearing Tal roupa Exemplo She's wearing jeans and a t-shirt Ela está usando Estou vestindo jeans e uma camiseta Em inglês Usamos a preposição In Para nos referir a uma pessoa Que está de alguma cor Então por exemplo Men in black Homens de preto Lady in red Dama de vermelho Então nós não falamos off Nem from É in Quando é falar que está em tal cor É isso aí É isso aí É isso aí Obrigado.